Boa tarde, garotinho, só você pra salvar meu diabado hoje, você e o vídeo do lindinho falando que já usou calcinha da irmã dele, de renda ainda, god, god. Tamo junto, tamo junto, Danilove. Fica na good, rei. Fica abalado não, velho. Faz uma parada que tu gosta, cola na live, seja bem-vindo, tamo junto aqui, tá? Ele falou o nome do androide? Começou agora, acabou de começar, galera. Sejam bem-vindos ao episódio 2 de Detroit Become Human. Nós vamos agora usar este androide aqui, eu não sei qual é o nome desse personagem, mas ele é novo. Ele é novo, é o Connor, é o Connor, é o Connor, é o Connor. Eu achei que os androides fossem proibidos aqui. O que que tá falando isso? O que que tá falando isso? Preconceito da porra. Deixa eu ver o que que esse cara, esse preconceituoso, já falou aqui, velho. A gente já não gosta dele, viu, galera? Vou deixar claro que a gente não gosta desse cara, não. Ai, cadê, porra? Ah, rosto não detectado, olha. Segurança sem antecedentes criminais, 89. Esse jogo é de 2038, viu, galera? Pra quem quer saber aí. Eduard Dempsey, administrador de 95. Tua idade aí, ó. Você que nasceu em 95 aí, ó. É muito LOL, né? Imagina tu tá sentado, o cara para e fica te fedendo assim, vendo? Johan Granhan, Johan Granhan, desempregado. Muita gente desempregada. E eles são bolados com os androides por causa disso, quem não acompanhou. A sociedade, ó, se virou contra os androides, porque a taxa de desemprego lá tá em 37%, velho. Os androides estão roubando todos os empregos, tá ligado? Desempregado também, antecedentes que me dão as embriaguez ao volante, ó. Vô lá, esse cara é embriaguez ao volante. Ó, ótimo. Tenente de polícia? Caralho, tá de final, hein, pai? Ah, vamos apresentar mesmo. Tenente Anderson? Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Procurei por você na delegacia, mas ninguém sabia onde foi. Disseram que poderia estar bebendo por perto. Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar. O que você quer? Designaram-lhe um caso, hoje à tarde. Um homicídio. Envolvendo a CyberLife e androides. De acordo com o procedimento, a companhia alocou um modelo especial para auxiliar os investigadores. Eu não preciso de ajuda. Especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho e vê se dá o fora daqui. Lamento, tenente, mas preciso insistir. As instruções estipulam que tenho que acompanhá-lo. Sabe onde vai enfiar as suas instruções? Ninguém respeita, né, os atroides, velho. Não importa. Tensão. Argumentar. Tenente, acho que deveria parar de beber e vir comigo. Vai facilitar as coisas para nós dois. Vem, tenente, por favor. Virar a bebida dele, comprar outra bebida para ele, esperar do lado de fora. Ah, eu sou nervoso, ó. Aí, ó. Eita, corra! Ah, eu tô muito ousado hoje. Deve nem ter falado isso, não. Toma. Toma argumento na tua cara. Toma. Consultado. Vou até programar cretinos agora. Vou nessa. Aí, ó. Deu certo. O dever é me chamar. Deu certo, caralho! Opa, que casa é essa, velho? Caralho, que susto. Achei que era a casa daquela menina lá, que é a Kara. Que a Kara tá tomando conta. Aí, tu confiaria no tenente que chegasse assim de final bebaço, velho? Paciente, ó. Diplomático, diplomático. Minhas instruções são acompanhar você e a cena do crime, tenente. Olha, eu tô cagando pras suas instruções. Eu disse pra esperar aqui. Vou esperar. Então você cala a boca e espera aqui. Vou esperar, vou esperar. Ordens conflitantes, definir prioridades. Vixe, Maria, agora focou, velho. Ai, não vou seguir ele não, velho. Vou seguir, vou seguir você. Joss Douglas para o canal 16. Pode confirmar que foi um homicídio? Não vou confirmar nada. Olha o drone ali em cima, ó. Os androides são proibidos a partir desse ponto. Tá comigo. Ele deixou, ele deixou. Qual parte de fica no carro você não entende? Ele é gode, ele é gode. Sua ordem contradizia minhas instruções, tenente. Você não fala, você não toca em nada e você não fica no caminho, sacou? Tudo bem. Boa noite, Hank. A gente tava achando que você não ia aparecer. Esse era o plano, até se infeliz. Então, você arrumou um androide, né? Ah, engraçadinho. Conta logo o que ouve. O proprietário ligou a ações. O progadário não pagava o aluguel a meses. Então ele resolveu visitar e ver o que estava acontecendo. Chegou. Estava pior antes da gente abrir a chagada. A vítima se chama Carol Cotinho. Ele já foi autoado por gol e agressão grave. Segundo os vizinhos, ele era bem solitário. Ele ficava tracaviado em casa, quase nunca viam ele. Uau, o estado dele. Não valia a pena chamar todos logo no domingo da noite. Podia esperar amanhecer. Eu diria que está morto há umas três semanas. Vamos saber mais quando o legista chegar. Tem uma faca de cozinha logo ali. Talvez seja a arma do crime. Há sinal de invasão? Não. O proprietário disse que a porta da frente estava trancada por dentro e as janelas fechadas. O assassino deve ter saído por trás. O que sabemos sobre o androide? Não muito. Os vizinhos confirmaram que ele tinha uma. Já não estava mais aqui. Eu preciso pegar um. HGB. Quarto. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa estou lá fora. Sem digitais participação de androide. Provável, né? O cara usou nova, né? A vítima usava droga no brinde. A vítima usava droga no brinde. O brinde que estava escrito. Cada letra é perfeita. É certo demais. Nenhum humano escreve assim. Sangue azul, cico. Chris, está escrito com o sangue da vítima? Eu acho que sim. Nós estamos coletando algumas amostras. Alô, alô. Vou botar ele aqui. Depois eu tenho que ver isso, velho. Examine a vítima. Pegou a faca ali. Sexo androide oficialmente melhor. Será que eu abro isso aqui? Vai dar bigode, não vai? Cris, eu quero uma análise de narcóticos. Pode deixar comigo, Felipe. Olha por onde ele entrou aí, talvez, ó. Tá vendo que a cortina está meio coisada? Está torta, ó. Tá vendo? Ele entrou por ali e pegou a faca. Isso mesmo. Olha ali. Tá de boa. Tem grade ali, ó. Esteve até taco de beijo. Impacto violento vestido de tiro. Não sei nem o que é tiro. Não sei nem o que é tiro. E pressujita e simular o do Carlos Ortiz. Roubo, lesão, corporal qualificada. Reconstruir. Ele foi se defender com isso, né? Olha lá. O divergente pegou uma faca. Ah, ele estava enfiando a porrada, mané. Só que o divergente conseguiu pegar a faca, mané. Esse pau divergente estava se defendendo, então? Ah, mané. Atacaram o divergente. Trauma emocional. Eu acho que era isso, ué. Tá ligado? Ele foi atacar e o androide, velho, se defendeu. Legítima. Androide defesa. Alminha, obrigado. Obrigado pelos quatro meses, Alminha. Tamo junto, rei. Mereceu morrer. Ah, velho. A gente não sabe. Vocês também estão precipitados, velho. Estão precipitados. Um bom detetive, assim como eu. Assim como, né? O policial do T-Rank. Assim como o chat, né? Ele tem que ter calma, velho. Ei, tá os códigos. Agora virou aquele colecionador. Escrito, obsessiva. Tinha macumba do caralho no chuveiro, ó. Isso daí deve ser da perigosa, viu? Se a macumba da encruzilhada com pipoca é da braba, imagina a do chuveiro com um esculpido na madeira aí, ó. Você tá doido, moleque. Isso é macumba da braba, filho. Isso é macumba da venenosa. Porque tu sabe que a da pipoca é a da pior que tem, né? Pai do amigo meu. Pai do amigo meu uma vez falou, velho. Que a da pipoca, filho. Aqui envolve pipoca é a pior que tem, filho. Tem alguma coisa estranha no banheiro. Você já deu uma olhada? Ó, já tem que ir nessa boate aí, ó. Tá vendo? Ó, avenida Woodward. Woodward 100 1170. É, como é que a pessoa mora num lugar desse, né? Que medo, velho. Oxi! Eu quero... Não viu nada. Caralho, esses caras parecem que estão na NASA, né, velho? E aí, cadê o Renk? Vou trocar o Ender. Examine a vítima. Letras comuns. Fonte Cyber Life Sense. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Irônico, né? Porque o cara tá morto, né? Assim, lá no banco de dados. Carlos Ortiz, o buco corporal, lesão, não sei o que, do Maegos. Vamos ver aqui. Hemorragia interna padrão, falecida 19 dias. Só 28 facadas, viu? Achei, ligou o velocidade 5 do Crel e deu nele o Android, velho. Tá doido, olha que feio. Acetona, lítio, tiro, tolueno, ácido clorídrico. Rubrit. Rubrit é aquele remédio lá da droga, né? Das drogas. Falecido, horário do óbito. 3... Ó, reconstruí. Gosto da reconstituição. Olha ele abalado, ó. Ixi, escorregou ainda na cerveja? Escorregou na marvada. Nossa, você tá doido, bigode. Vieram da cozinha. Ju, isso aí eu já sabia. Ó. Então ele começou a dar ele no Android. Dar ele, dar ele. O Android pegou a faca e veio pra cima dele. No que veio, ele falou, olha, agora a batata sopa pra aí o Android. Ó, tá aí, mano. Toma, 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 toma. Quer no bucho? Toma, uma. Ah, vou levantar, vou levantar, vou levantar. Escorregou na cerveja, ó. Ó, já bateu na... Pum. E toma, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte e oito. Mamou. Ah, não! É nada? É não, é? Apresente-se ao Tenente Henderson. Tenente Henderson, onde você está? Tenente, acho que descobriu o que aconteceu. Ah, é? Conta, tô ouvindo. Tudo começou... Na cozinha. Na cozinha, né? Na cozinha. Na cozinha. Temos óbvios e os sinais de resistência. A questão é... O que foi que aconteceu aqui? O cara entrou pela janela. Acho que a vítima atacou o Android. Sim. Com o taco. Com o taco. Tem homem. Toma. Aí concorda com as evidências. Toma. Mas... Aí ele foi se defender, né? Se é que tinha que se defender, que é Android, tem que apanhar a queda, né? Vai comprar. Imagina o micro-ondas, se ele resolve te defender. Que você faz carne moída lá e no... O Android esfaqueou a vítima. Então o Android tentou defender a si mesmo, não é? Ok. E o que aconteceu? A vítima fugiu pra... Sala de estar, né? Se é que pode chamar aí Sala de estar. Sala de estar. O caminho foi só mamando. Toma. Toma. E ela tentou se afastar do Android. Tá. Faz sentido. O Android matou a vítima. Com a faca. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o Android foi. Ele foi danificado pelo taco. E também pelo Tyrion. Perdeu o quê? Tyrion. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Ah, vai estar aqui o rastro de sangue azul. Quer ver? Ah, só você aí. Aqui, ó. Onde mais vai ter o sangue azul? Aqui. Onde bate... Onde é? A chapuleta. Meu, solta aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó, ó, ó. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Desculpa, desculpa. Uai, o sangue azul era pra estar aqui. O que ele tomou? Olha a raquetada, mané. Vói, guys. Vói, guys. Vói, guys. Opa. Ó. Usaram uma escada Será que ele tá lá ainda? É só pegar esse aqui e arrastar É como assim? Não tem como arrastar nada Vou ter que sair da casa Eu tô vendo uma cadeira Mas não tem interação nenhuma com a cadeira E outra coisa Vocês não deveriam estar falando da cadeira não Porque aí vocês estão dando spoiler E aí é o banho, mas eu vou aliviar Eu já sabia que tinha cadeira aqui Mas eu só não peguei Pra eu testar vocês Se alguém ia querer dar spoiler, tá ligado? Ei, 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 tá fazendo o que com a cadeira? Ei, 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 o que rapaz? Eu vou verificar uma coisa Eu vou verificar uma coisa Você não tá fazendo nada Só bebe cachaça aí, seu arrombado Eu vou verificar uma coisa Quanto será que o androide pesa, galera? Eu acho que deve pesar no mínimo uns 300 quilos 90? Ai, meu Deus Uns 3 Essa não tá sem noção nenhuma Meu amigo Mas tem travada aqui, porra Ó, marca de sangue Tá aqui Ó ele aí, ó Que susto O Conor, ele é mais atitude que os demais, né, velho? Que eu acho que ele tá nessa área policial aí Ele é... Eita! Pega o rato! E ele não tem medo, não Ele vai lá conversar com o cara, velho Porra, é da hora que o Conor é sempre atividade policial, né? Ele é negociador, né? Barra investigador Olho em olho em vermelho, lá, ó Agora lá vem a gente tendo... Eu só estava me defendendo Eu sei Ele queria me matar Eu te imploro Não conta pra eles Puta merda Agora é a ética, velho Oxi! Deu nem opção pra eu decidir Chris, Ben Venham pra cá agora Rápido! Caralho, eu fiz tudo que eu podia, hein? Olha lá o tanto de coisa que eu peguei, ó Poucas coisas ficaram pra trás, ó Investiguei muitas... Pouca coisinha ficou pra trás, ó Condor God, hein? Mas aí, não deu nem opção de eu... Se pá, eu ia me sensibilizar, velho Não ia entregar esse cara, não, pô Legítima defesa lá? Não sei Agora eu tô com dói dela, velho A Kara vai ter que salvar ela, velho Dr. Fox, tamo junto, meu irmão Obrigado aí, velho Pelos dois meses Brigadão, velho Eu tô com muita dói dessa menina, velho Eu não sou policial não, galera Eu não sou policial Não sei de onde vocês tiraram isso Tá, tá, já tô indo Eu tô mais... Meu serviço tá mais pro... Pro serviço da Kara Do que pro serviço do tenente Se tiver assim... O que que você faz? Entre o tenente e a Kara Eu faço mais a Kara Tá ligado? Ah, olha Sirva comida Pega o cafezinho Nunca peguei cafezinho não Mas se precisar eu pego Não tem essa comigo não Eu não sirvo café Mas eu vou lá No almoxarifado central Encho o carro lá de café De coisa Trago os materiais Nossa, é vestiore, pô Já troquei muito pneu de viatura O que é isso? Pra que gritar, meu amigo? Pede pra acender na moral, porra Pra que gritar Um almoxarifado Desnecessário, velho Aí, ó Tá na gude Sirva o quê? Caralho, que craque é esse, meu irmão? Kara, não vai ter jeito não A gente vai ter que passar esse cara, velho Se ele tratar mal a menina A gente vai ter que passar ele Se ele tratar mal A gente vai passar ele Que bicho malvado, velho Ó o papo dele pra menina Deve achar que isso é fácil Deve achar que É minha culpa que a gente mora nesse barraco Minha culpa que sua mãe foi embora Você precisa parar de se drogar, Todd Às vezes você me assusta muito, Todd Aquela vaca me largou sem falar nada Aquela puta me trocou por um gostinho de um gostador Isso é culpa sua Babai, não Isso é culpa sua, caralho Não Caralho, bate Mata Vai, Kara Vai, Kara Passa Velho, se tu subir lá Vai ficar ruim pra você, viu Ah, se tu subir lá Vai ficar ruim pra tu, viu Não se mexa Nossa, tô bugando minha mente É, vou pegar minha faca Caralho, tá quebrando meu circuito Meus comandos Ah, eu tô virando humano Ah, tô virando humano Corre, 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 porra Pega a faca, pega a faca Argumente com o Todd Caralho, não dá pra argumentar com o drogado não, galera Eu vou se defender Alice Vou trocar ideia com o drogado Não sou nem maluco pra trocar ideia com o drogado Ela tá procurando Alice Alice tá onde? No armário, será? Faça algo agora Caralho, caralho, caralho Sai, 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 sai Vamos lá, Alice Qual é o quarto da Alice nessa porra, velho? Tranca Mano, eu tenho que pegar alguma coisa Não vai dar Ele tá vindo Vai bater em mim Corre Vai embora Ou ele vai te quebrar igual a última vez O que você tá fazendo? Alice, o papai tá vindo Eu vou te dar uma lição Eu vou dar nele, eu vou dar nele Eu não vou nem Recusar Não Não vou deixar machucar Não vou deixar machucar Não vou deixar machucar E quem vai impedir? Do que é que você tá falando? Você não passa de um pedaço de plástico Você tá com algum problema Eu vou dar um jeito nisso de vez Caralho, eu tô tendo que desviar aqui, meu irmão Ele vai se cair por ele mesmo Que foca Vamos Para, pai Não machucar ela Vai cair lá embaixo Vai cair lá embaixo Larga ela agora Faça o que eu mato Suas 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 Vesz Suas Suas Voltei aqui! Tô voltando, espera aí pô, espera aí que eu tô voltando. Tem, 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 tem! Caralho! Pô, foi foda esse, moleque. Fiquei todo arrepiado aqui no meio do aqui. Olha aqui. Caralho, velho. Que jogo gode, velho. Olha lá. Dá pra ver, né? Dá. Dá, dá, sim. Mano, que jogo gode, velho. Caralho! Vamos mais um, vamos mais um. Vamos pegar o Marcos. O Marcos. Olha lá. Lembra que o filho do velho, o filho drogado do velho, veio e quis meter o louco pra cima, né? Tu lembra, né? Calma, aqui, ó. Essa foi, sem dúvida, a festa mais chata que eu fui nos últimos 25 anos. Toda vez que isso acontece, eu me pergunto. Eu venho jogando bem, viu? A galera tem mania de ligar meu nome a memes. Mas eu tô pra ver um atacante melhor que eu, viu? Tô pra ver, viu, Bolt? Comigo tu não joga, né? Pra fazer a celeste mesmo, tu não quer, né? Agora me criticar, tu critica. Daqui a pouco eu vou, viu, Boltz? Pro Fifinha. Deixa eu jogar aqui o jogo. Galera. O uísque puro, como sempre? Como sempre, né? Essa aqui é a casa que eu queria morar, velho. A casa que eu queria morar, vocês sabem disso. Ah, que casa bonita, velho. Se alguém quiser me dar um presente, me dá uma caveira colorida daquela um dia. Uma girafa pra eu pôr na minha sala, tá ligado? Me dá uns presentes bonitos, sim, pô. Já sabe o que vai ser, né? O filho dele drogado foi lá e tacou fogo em tudo. Porque não ganhou dinheiro. Sabia, velho, que aquele filho, aquele merda ia fazer isso, velho. Ah, o velho tá morrendo e tomando uísque. Se você estivesse morrendo, eu ia fazer o quê, meu filho? Ia comer alface? Você pra morrer, eu ia comer alface? Eu ia tomar uísque mesmo. Se vacilar... Ah, vou nem falar. Eu não vou nem falar. Não, eu vou com você. Ah, vai nada. Fica aí. Olha ele aí, eu sabia, seu filha da criança. Ah, olha só quem chegou. O brinquedo do papai. Léo. O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toque nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Agora eu vou ter que trocar ideia com ele aqui, velho. Argumentar. Seja razoável. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você está sempre me mandando embora. O que foi, pai? Eu não presto. Não sou perfeito igual esse treco. Já chega. Sai daqui. Sai agora. Anda, fora. E por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixa ele em paz. Anda, me mostra do que é capaz. Marcos, não se defende dele, ouviu? Não faça nada. Anda, me acerto. O que você está esperando? Acha que é humano? Haja comum. Qual é o problema? Você está com medinho? Pare agora, Leo. Pare. Você está com medo de brigar, seu bostinho? A doida, esse jogo mexe com o emocional, pô. Não vou me defender, não, velho. Todos eles saíram da matriz. Agora, por Deus, virou humano. Eu virei humano também. Agora tu vai apanhar. Agora tu vai apanhar, seu drogadinho de merda. Você não é uma pessoa de verdade. Você é só um pedaço de plástico. Pare com isso. Eu não vou bater nele. E respeita o velho. E respeito ao velho. O velho falou para não bater. Eu vou aguentar. O velho falou e eu gosto do velho. Ele é meu pai, velho. Vamos bater, eu sou uma máquina. O velho tem dinheiro para me consertar, velho. Aí, ó. A média é essa, ó. Isso que é a média. Acredito que ele fez isso, velho. Não, Carl. Não. Humanos... São máquinas frágeis. Carl. Não morra, tá? Por favor, não se vá. Não morra. Lembre-se, Marcos. Não deixe ninguém... lhe dizer quem você é. Não. Não. Pai. Não. Eu vou de pai, velho. Por favor. Isso é culpa sua. Não teria acontecido se não existisse. O androide foi o androide. O androide foi o androide. Eu morri? Caralho, moleque. Saiu uma lagriminha aqui quando o velho morreu. Caralho, esse jogo é muito bom, porra. Refazer? Não. Refazer a NA, porra. Refazer. Refazer a NA, não é não? É, porra. Na vida não tem como refazer, não, porra. A vida não tem como refazer. O velho pediu. Ia ser pior, porra. O velho pediu. Por favor. O que eu pensei era isso. O velho falou. Não se defenda. Falei, porra. Eu amo o velho. Meu pai. O velho é meu pai. É meu pai. Vou obedecer ele. Por quê? Se eu enfile a porrada nesse drogado, eu pensei, o velho ia ver a confusão. E aí o velho ia infartar. Foi isso que eu pensei, entendeu? Foi isso que eu pensei. NA, obediência. NA, obediência. Ah, velho. Aí, ó. Matou ele por quê? O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda. Foda-se. Eu vou embora. Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina. Não vamos tirar nada dela. Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano. Androids não sentem dor. Somente o danificaria. Isso não o forçaria a falar. Divergentes também têm uma tendência a se autodestruir em situações estressantes. Tá, espertalhão. E o que fazemos, então? Eu posso tentar questioná-lo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha. O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu. Vamos lá, né? Galera, pergunta pro Gal se ele vai jogar co-op comigo quando acabar aqui. Fala que daqui uns minutos, pergunta se ele vai jogar um co-opzinho comigo. Quero jogar um co-op com ele. Porque ele não aceita jogar contra mesmo? Analisar. Vamos analisar. Sinal de instabilidade, probabilidade de autodestruição baixa. Mas dependendo do que a gente falar com ele, pode aumentar essa autodestruição, eu acho, velho. Foi fabricado em 2030, era do Carlos Ortiz. Ué, o Dom Androide era dele mesmo, pô. Eu achei que tinha invadido a casa, velho. Amostragem do Carlos, sangue do Carlos Ortiz. 19 dias, padrão, dia da morte. Hematomas, dano não crítico nível 2 causado por taco de beisebol, tá? Aqui também taco de beisebol. Marcação repetida ao longo de 16 meses causada por cigarro. Caralho, o cara apagava o cigarro no Android, pô. Pô, esse jogo aqui, pô, vou falar pra você. Ele mexe com o sentimental, pô. Ele tem uns gatilhos, tá ligado? De tortura, de maus tratos. Tá doido, velho. Vou falar dos ferimentos dele. Pra ele se abrir, às vezes ele fala, entendeu? O que tava acontecendo. Você tá danificado. Seu dono fez isso? Ele bateu em você? Vou confortar ele, tá? Vou falar, fica tudo bem. Ó. Passou. Mas precisa me ajudar a entender o que aconteceu. Eu vou simpatizar. Minha abordagem é assim, ó. Minha abordagem é essa. Eu não sou policial mau. Mas eu não posso fazer nada se não falar comigo. Eu quero te ajudar, mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. Tu tá entendendo? Agora eu vou vasculhar a memória. Eu vou... O que é confiar? Vou confiar. Vou vasculhar a memória. Se você não falar, tem que ter que sondar sua memória. Não, por favor. Não faz isso. Que? O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Não. Eu acho que só querem entender. Sabem que seu dono abusou de você. Que não foi culpa sua. Não foi. Por que contou o que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Porque eu sou programado pra isso. Ah, vou contar a verdade. Eu fui programado pra caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Uma máquina falou pra outra máquina. Só isso. Então fala comigo. Velho, eu queria ter o... Não posso. Escolha a abordagem. Convencer, vou convencer, velho. Eu compreendo como se sentiu. Você foi tomado pela raiva e frustração. Sim. Ninguém pode te culpar pelo que aconteceu. Ninguém pode. Eu vou de novo, vou confortar, vou confortar. Eu vou chamar no carinho, guys. Eu vou chamar no carinho. Vou botar ele aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá perturbado pelo que aconteceu. Vou botar ele no colinho aqui, ó. Ó o nível descendo de tensão, ó. E eu, ó. Vem. Coloca aqui no ombro. Vem no ombro. Ó, vou proteger ele. Vem no ombro. Confesse e eu te protejo. Eu prometo que ninguém vai machucar você. Olha aí, ó. Nível de tensão baixando. Aqui é negociador, pai. Fracassou? Ah, vou pressionar. Toma. Vinte e oito facadas. Ah. Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Toma. Agora eu viro o policial malvado. Você sentiu raiva? Ódio? Tranquilo. Tranquilo. Não, não, vou pressionar não. Foi bom pra essa área não. Porque no fim, tudo vai terminar bem. Eu vou vasculhar a memória. Isso não vai dar em nada. Eu desisto. Vinei. Demorei pra apertar o botão. Deu ruim, velho. Tinha que ter vasculhado a memória logo, velho. E ele vai autodestruir. Tá fazendo o que? Tervi, tervi, tervi. Não toque na máquina. Ela vai se destruir se você sentir ameaçada. Fica de fora, sacou? Nenhum androide de merda manda em mim. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca. Chris, vai arrastar esse puto ou não? Eu tô tentando. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixa ele em paz agora. Eu te avisei, filho da puta. Agora chega. Vai cuidar da sua vida, Hank. Eu disse. Agora chega. Eita, papai. Merda. Pior que isso não fica. Porra. Agora tá tudo bem. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor. Não encosta nele. Deixa te seguir pra fora e ele não vai te causar problema. Pior que isso 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 não vai te causar problema. Eu ganhei a confiança dele, hein. Eu ganhei a confiança dele. Eu senti isso, velho. Pior que isso não vai te causar problema. Pior que isso não vai te causar problema. Eu acho que eu tinha que ter... Não cheguei a lugar nenhum. Tu é muito burro Beleza Vamos ver as estatísticas mundiais Vamos ver se eu sou burro Ou se eu sou apenas uma mula Como a maioria das pessoas E aqui eu pinei mesmo Aqui eu pinei mesmo Mas esse aqui foi sem querer Se desistir aqui foi sem querer Eu demorei para apertar o botão Aí desceu Mais aqui 62%, 54% A tensão é para ficar alta Mas aí se a tensão ficasse alta Ele ia se matar Se autodestruir Aí eu não ia obter nenhuma informação Não vou refazer Na vida não tem Ah, você aí Você, você aí do chat mesmo Né? Você no chat mesmo Você pegou Vou nem falar o que você fez Você não pode voltar atrás Né? Você não pode voltar atrás Eu não vou falar o que você fez não Você sabe o que você fez Você não pode voltar atrás não Gente, suas consequências Esse jogo é da hora, hein? Tem HBLD 420 Valeu, meu irmão Obrigado pelos dois meses aí, velho Pois é, tinha o nível ideal, né? Foi mal, não prestei atenção Vou prestar mais atenção aqui É, fim da linha Fim da linha? Vocês vão ter que saltar Acorda Temos que ir Volta, porra Mas não consegui apertar o botão, velho Agora fodeu, velho O que que eu vou fazer com essa criança No meio da rua chovendo? Tu vai ter que roubar, Karen Você vai ficar bem? Vai ter que assaltar um Assaltar um traficante aí A gente vai entrar em um lugar E alugar um hotel aí, velho Vamos, Alice É mais rápido Galera, onde a gente vai passar a noite, velho? Alice, vem pra cá Ô, mula Onde você tá, hein, Alice? Este ponto de ônibus está fechado a noite Alice, você tá congelando Eu tô bem Não tá tão frio Parecem perdidas Não temos pra onde ir Sei de alguém que pode ajudar O que é que é isso? Mas é do outro lado da cidade Precisamos pra essa noite Tem que ir pra lá Agora a gente rouba o carrinho Vamos, Alice Agradecemos escolher Detroit Buses Olá Vamos entrar aqui Olha, a loja ainda tá aberta Podemos entrar um pouco Ficará protegida do frio O que você quer? Eu tô com uma criança E não temos onde ir Pode emprestar um dinheiro Pra alugarmos um quarto? Merda Uma androide sem teto Ah, era só o que faltava Olha Aqui é loja de conveniência Não casa de caridade Tá bom? É melhor ir embora Se não for pagar por nada Furtar Furtar, furtar Quero furtar Eu vou furtar Furtar sem ele perceber Furtar sem ele perceber Ah, eu vou devolver Não é hora de brinquedo não, Alice Não é hora de brinquedo não É hora nossa Pra gente arrumar um lugar Pra gente ficar Não é hora de brinquedo não Ó, derruba isso Quando ele vier catar Quando ele vier catar, compadre Derruba, derruba Ó, tem câmera lá, ó Usar a Alice De quê? Usar a Alice como distração Beleza Então eu vou falar pra Alice Chocolate Comida pra Alice Ah, esse vai ter Esse vai ter Pode pegar Usar a Alice Ah, vou usar Aí começa a corrupção de menores, ó Corrupção de menores Vai, não me pergunta não Porque você é criança Só derruba Só derruba Você não tem que saber não Vai lá e por quê? Porque eu mandei Porque eu sou adulta Vai lá Eu vou ficar aqui, ó Quer dizer, eu vou disfarçar, né Vou ficar aqui assim, ó Fingindo que eu tô vendo Eita Oh my God Alice Onde você está com a cabeça? Você está bem? Se machucou? Ah, tudo bem São só umas lá Olha, eu fui humilde Só cinquentinha, humilde Humilde, humilde Cinquentinha, humilde Não quis dar nenhum preju, não Ai, sumiu Um, dois nem me viu Já sumi na neblina Ah, Alice Agora você e teu pai fumando crack lá na tua frente É de boa Agora um negócio pra tu sair do... Ah, meu filho Desculpa, desculpa Tem razão Não devia ter feito isso Desculpa, Alice Não vai se repetir Dá a mão, Alice Deu a mão, deu a mão Tá bom, resolveu, resolveu Tá, garoto Agora a gente tem que ir pra onde? Procura um local pra passar a noite Continua essa história, né, velho Então, velho Eu vou tentar Espera, a gente foi pra cá Aqui tava o osso Então, vamos pra cá Vamos tentar ali, ó Esse aqui tá meio abandonado Eu acho que vai dar, hein Aqui eu acho que vai dar, velho Trispas will be prosecuted Uma casa abandonada Ai, a casa abandonada Um motel na frente Pelo menos a gente sai da chuva Cara, não gostei desse lugar Tá bom, Alice Vamos pra aí, não Eu sei Mas é só essa noite Ninguém vai nos achar aqui Tá bom Mas eu não quero, não Cara, é um negócio gigante aqui, ó Tem ar-condicionado Eu vou levar ela pra cá Mesmo ela não gostou do lugar, velho Só que esse motel aqui Tá vermelho Ih, não pode androide Vai pro motel, vocês disseram Vai pro motel, vocês disseram Vai pro motel É umas bula Então vamos tirar o uniforme Olha lá A roupa lá Vamos lá Tira a roupa de androide Ah, chega pelado Chega pelado Olha as ideias Olha as ideias Calma Tá quentinho aqui Já já vai se sentir melhor Tá ensopada, velho Essa menina vai pegar um resfriado, velho Misturado com Ah, eu vou abar uma roupinha, hein Ah, eu vou abar uma roupinha aqui O que tá fazendo? Não são nossas roupas Não tem jeito, Alice Precisa de uma roupa seca E eu preciso tirar o uniforme Mas isso é roubo Não podemos roubar Não, velho Agora eu roubo ou não roubo? Já roubei uma vez Ela ficou na bad, né, velho Agora eu tenho que lidar com a crise E ainda tenho que cuidar de uma criança Da criação de uma criança Ah, eu vou roubar, velho Eu sou um robô Eu não tenho muita noção, não Roubei Roubei Não quer dormir na casa mal-assombrada Quer ir no hotelzinho Mas no hotelzinho não quer a roupa Aí fica difícil, né, Alice? Vai o tablet também? Vai o tablet também? Não quer ir embora Não quer ir embora Eu sou o tablet também Devemos Eu soube Eu soube Falou Vamos embora. Oi! É que ela vai ter jeito não, vai ter que sair mesmo. Eu tinha que ter vazado, né? E querer roubar mais, né? Agora é aqui, velho. Vai ter que ser aqui, Alice. Vai ter jeito não. Ah, agora eu tenho que arrumar um alicate. É brincadeira, velho. Não tem mais nada por aqui. Puta que pariu, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei. Precisamos de um lugar. Onde podemos passar a noite? Eu não sei. Vem comigo, vamos voltar. Porra, então se não é reto, se não é para a esquerda, só pode ser ali, né? Eu vou ter que ir lá na loja que eu roubei, velho. Vai estar comendo ban aí, né? Pelo menos uma noite longa, né? Vou pé do chat, que fala as coisas aí, ó. Aí eu, na minha inocência de achar que o chat sabe alguma coisa, eu vou achar um alicate aí no lixo. Dormi no carro, pode ser. Pronto, porra. Mano, eu também não tenho paciência para jogo assim, mas vou te falar, é da hora pela história, tá ligado? Será que eles não acham o alicate para entrar na casa? Vai ser aqui mesmo, né? Aquele velho cutuquinho. Vai quebrar logo esse, que é o... Para entrar... Aí tu quebrou para entrar a chuva, né? Ou inteligência rara? Tá seco aqui. E ninguém vai nos encontrar. Eu não quero dormir dentro dele. É o jeito, Alice. Não podemos achar outro lugar? Ó, Alice. Ó, ele vai ter que ficar aqui, Alice, porque não tem gente afoa em tudo que é lugar. Melhor ficarmos aqui, Alice. O mais importante é estarmos salvos. E é só essa noite. Essa Alice é burguesinha? É burguesa, né? Burguesa nada. Vivia em condições precárias, velho. Situação pecuária lá. Ó, água. Batendo no pé ali. Vixi, Maria. Vem, Alice. Deixa eu te aquecer, garotinha. Pra você ficar na gude. Tira essa roupa. Com essa roupa molhada. Vixinha vai dormir, tadinha. Chocolatezinho, pérola. Agora vai ficar na gude, ó. Tem um chocolate. Tá com fome? Tá não? Eu não como fruto de roubo. Por que ele não me amava? Ô, Alice. Tadinha dela, ó. Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz coisa errada? Será que eu não fui uma boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Eu só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas pra sempre? Ah, eu prometi. Como que não promete? Como que não promete pra criança ensopada? Coisada do pai cracudo que bateu nela? Ah, você não vai prometer, não. Você é o racional. Você é o racional. Você é o... O seu cálculos. Ah... Tá doido, bigodinho? Ô, esse jogo ele chama aí no psicológico, hein? Meu amigo, esse foi duríssimo. Duríssimo. Salve, bebê. É pouco, mas espero ajudar. Suas estrelas são ferro. Abraço. Juto, mil grau. Beijo, seu coraçãozinho. Eu vou multar aqui só por causa do jogo, tá? Porra, é o... É o Marcos! Incapaz de ficar em pé, fio... Ah, não, velho. Dano de áudio, corrompido, desabrigo da dano. Esse é o do áudio. Interfeição mental corrompida, GG. Vai, substituiu as pernas. Bora, bora. Caralho, que perrengue, Marcão, velho. Olha, a perna é novinha, pai. Graças a Deus, compatível. Vamos fazer esse encaixe aí. Vamos. Caralho, que perrengue, bicho, tá, hein, mané? Culpa minha, né? Que não quis bater naquele drogado, né? Não quis bater no cracudo, me lasquei. Lucas Souza7, obrigado pelo Prime. Maurício Bernet, obrigado pelos dois meses. BT, obrigado por ser minha companhia na quarentena. Obrigado você por ser minha companhia também, velho. Tamo junto. Pode ter certeza que você me ajuda muito. Vocês todos me ajudam muito, tá? Pode ter certeza disso. Cada mensagenzinha, cada gude que vocês dão, pode ter certeza. Compatível? Ah, papai. É isso que a gente queria. Aí, galera, vocês podiam fazer isso, hein? Muitos de vocês ir nesse lugar aí e ver se acham... Ver se acham a mão, né? Você podia achar o cérebro, caralho. Vai puxar pelu, velho. Tem um lugar onde podemos ser livres. Achei Jericho. Achei Jericho. Pra onde é que você vai? Tá todo o cérebro, C.J. Flavinho, tá maluco? Bigodinho. Achei Jericho. Não tem um lugar onde a gente vai pegar o cérebro, caralho, caralho. Achei Jericho. Achei Jericho. Bóra de trono. Bóra de trono. Tem o que está se mexendo aqui, vai ser tu mesmo. Espere, por favor, por favor, no perdite, que eu quero dizer. Agora eu estou pensando aqui, agora eu fui safado, sabe por quê? Porque se eu despertei para a consciência e eu não sou mais um androide, porque eu tenho consciência, ela poderia ser também, né, velho? Porque eu peguei aqui achando que era um micro-ondas, velho. Era um micro-ondas, na minha opinião, sacou? Eu só peguei e troquei a lâmpadazinha ali, alguma coisa, o interruptor. Mas se ela for igual eu, que tiver uma consciência, eu acho que não tinha, não. Senão a gente estaria jogando com ela, né, porque a gente joga com os androides que estão despertando para a vida, velho. Olá, sou um androide AK-700, fui projetado para servir você. Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLive para manutenção. Olá, sou um eroide AK-700, fui projetado para ir para a vida, velho, 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 para a vida. Tchau, tchau. O DX, mínima de 17, máxima de 26. E a minha máxima consideração por você, viu, rei, que está todo dia aí, sempre mandando uma mensagenzinha. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Não, 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 não. Tá aí, velho Marcão tá de volta, moleque Eu ia ficar abalado se ele morresse, velho O que é isso? Caralho, ele se libertou todo ali, velho Vai apagar, sem um chip Meu nome é Marcos Fala dele Fala dele, caralho Que good que ele não morreu, velho Tá no shape, velho Ah, que good que ele não morreu, velho Ressurreição, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau